7 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília, um bom dia para você que está acompanhando o canal do Boi, bom dia Antônio Gustavo. Bom dia Lene Valdez, bom dia para você pecuarista, para você produtor rural, manhã de quinta-feira hoje, dia 15 do mês de junho 2017, já estamos chegando com muita informação para você, para você começar o seu dia muito melhor. E entre os destaques da edição de hoje, você vai ver. Destaque para as exportações nesta parcial do mês de junho, que para a carne bovina do tipo in natura, de frango e suína, apresentaram queda. Preço do bezerro desmamado desvalorizou 6% somente neste ano. E as altas do atacado do frango do vivo não são repassadas ao produtor. Preço do leite pago em maio teve alta pelo quarto mês consecutivo. Fique conosco, já está no ar o Bom Dia, Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia E desde ontem você tem acompanhado aqui no Bom Dia, Produtor. Uma série de reportagens feita pelo repórter Daniel de Paula, juntamente com o cinegrafista Gerson Oliveira. Eles estiveram no décimo encontro anual do programa Montana, que foi realizado no Paraguai. É isso mesmo e hoje você vai conhecer um pouco mais dessa raça taurina, que vem ganhando cada vez mais Antônio adeptos no Brasil e na América do Sul. Imagine um animal que só pode ser vendido se for verdadeiramente melhorador. Este é um Montana, um mix de sangues de taurinos britânicos, continentais e adaptados, que se tornou desde 1994 uma excepcional opção para o cruzamento industrial com a base zebuína da pecuária de corte do Brasil. A formação do composto tropical se deu por este homem, Lee Lichman, que forneceu sêmen de diversas raças com as quais trabalhou nos Estados Unidos a partir do estado americano de Montana. E por isso mesmo dá nome ao produto que nasceu dentro de um programa de avaliação, o da USP de Piracinunga, que desde então regulamenta o seu desenvolvimento, condicionando a sua comercialização à obtenção do Certificado Especial de Identificação e Produção, o SEIP, concedido pelo Ministério da Agricultura aos melhores de cada safra. Desde o dia zero, desde o dia que o Montana foi concebido na mente dos geneticistas, dos cientistas, ele já começou geneticamente avaliado. Então não existe Montana que não seja geneticamente avaliado. Então todo esse rigor que vem desde o começo, a gente está colhendo os frutos agora com esses animais, através de muita seleção. E essa é uma grande vantagem do SEIP, porque como a gente, pela regra do Ministério da Agricultura, nós só podemos comercializar os 26,5% melhores, o resto vira bife mesmo. Então é uma garantia muito forte de que tanto nós vendemos como usamos, só o que tem de melhor no rebanho. Na realidade, acho que não existe programa nenhum mais rigoroso que o Montana. Você pega produção de carne, carcaça, condição corporal, adaptabilidade, junta com precocidade sexual. Então o animal é adaptado, o animal é produtivo, o animal tem garantia de avaliação genética, que é mais que um pecuarista precisa de informação para comprar touros e vacas adequadas para sua criação. Nem mesmo aquele período em que o cruzamento industrial esteve em baixa, entre o final dos anos 90, virada para o novo século, o Montana deixou de usar muito rigor para escolher os animais que poderiam receber o SEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção, conferido pelo Ministério da Agricultura, aos animais de melhor desempenho nas avaliações. Isso manteve o Montana sempre credibilizado para estar no mercado com garantia de números que vão funcionar como resultado econômico. Essa equação é uma cobrança comum entre os associados, que se reúnem todos os anos para debater o futuro dessa evolução, baseado em características que o composto oferece desde que foi inventado e que parte de um benefício primordial, o choque de sangue. A cereja do bolo, né, Daniel, é a heterose, que por essa variedade toda na nossa raça, a heterose se mantém ao longo de geração. Então, quando você cruza raça pura com raça pura, ou mesmo raças híbridas com raças híbridas, a heterose se perdeu. Quando a gente usa Montana com Montana, a gente mantém uma heterose de até 88% entre as gerações. Então, é uma coisa muito valiosa e que tem que ser muito explorada na pecuária brasileira. Esses criadores já exploram isso através de muita avaliação, com o uso de tecnologias que reforçam as garantias que esse taurino oferece ao mercado em todas as características economicamente mais desejáveis, por um mercado que reconhece isso e que vai até a ponta final, a carne. Para mim, o aporte mais importante é o seguinte. O que eu esperava que o mercado mundial da carne ia mudar para um gado tipo europeu, mas deve ser adaptado para ser produzido no trópico, o Montana encaixa perfeitamente nessa condição. É um gado adaptado, tem todo o vigor, tem todas as características boas para abastecer os requerimentos dos melhores mercados mundiales de carne, né? E tem que competir com gado e carne americana, que é considerada a carne top do mundo, né? O que nós buscamos? Buscamos identificar não só touros, líderes nas respectivas avaliações, mas touros que tivessem a qualidade de carcaça. Ou seja, um maior rendimento figurífico e uma maior deposição de gordura. Continuamos fazendo as avaliações de carcaça, já nos filhos desses animais que foram identificados e multiplicados. E está passando, a herdabilidade é muito alta. Os animais, quando você compara os filhos, todos os animais nascidos, produtos nascidos, e identifica os filhos desses animais que foram destaque, você percebe que esses filhos são destaque na sua geração. A gente tem tido uma aceitação muito boa lá do pessoal, né? O pessoal que compra da gente lá e tem nos relatado que tem tido um bom acabamento com a nossa carcaça, né? Então, eles têm valorizado bastante o nosso gado lá, né? É um feedback que a gente tem que contar muito, né? A vantagem que eu acho é que, como é um composto, é uma raça aberta, Então, a gente pode introduzir genética de outros programas. Então, o que tiver de especial, se num outro programa tem um touro maravilhoso, nós podemos trazer para dentro. Então, o nosso crescimento não é só através da seleção que nós fazemos, mas através da seleção dos outros também. A base que nós temos hoje em avaliação genética, em composto, é aquilo que a gente sabe a maior base do mundo. Um universo que dá segurança para quem vende, para quem compra, para todo mundo que decide investir nesse composto comprovadamente produtivo. É uma segurança que o SEIP, emitido pelo Ministério da Agricultura, confere para esses animais. Então, é só a ponta dessa curva do melhoramento que vai ser disponibilizada. Então, é uma segurança de que quem está comprando, está levando um animal realmente melhorador. É confiança nos dados. A pessoa vem comprar os animais e sabe o que está levando para o seu campo, para reproduzir, para ter certeza. A pessoa, claro, tem a morfologia, você gosta mais de um touro ou de outro, mas você pode comprar pelo papel, pelo SEIP, que você pode ter certeza que você está levando um produto realmente seguro, de confiança. O que me fez entrar no Montana foi justamente esse estudo, essa preparação, esse cuidado com geneticistas conceituados, que fazem um estudo sério. E os resultados que eles vêm tendo me levaram a entrar, investir e acreditar no projeto. É isso o que sempre fez o Montana crescer, e que continua atraindo mais gente interessada em obter rentabilidade de maneira simples e eficiente, através desse cruzamento com resultados. Bem interessante, não é mesmo? E olha, nessa série de reportagens sobre o programa Montana, você ainda vai conferir sobre a versatilidade desse composto, que vem se espalhando por todo o Brasil, sem a menor dificuldade de adaptação. E claro, ainda tem entrevista exclusiva com o descobridor do Montana, o americano Lee Littman, imperdível. Veio por aqui, vamos começar com valores, veja a cotação do boi magro. O assunto agora é sobre exportação de carne bovina in natura. Os envios no mês de junho, até a segunda semana do mês de junho, nos primeiros sete dias úteis desse mês, não apresentaram bons resultados na comparação com o ano passado e também com o mês passado. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o único item positivo foi o valor pago por tonelada, que aumentou na comparação com maio de 2017. Vamos acompanhar aqui os números das exportações de carne bovina in natura. Até a segunda semana do mês de junho, sete dias úteis, o faturamento com as exportações chegou a 29 milhões e 500 mil dólares. O volume das exportações chegou ao patamar de 10 mil e 800 toneladas, segundo dados do MDIC. Nós temos agora também uma comparação com maio de 2017. Você pode acompanhar aqui no gráfico que o faturamento diário com as exportações em maio de 2017 chegou a 5 milhões e 106 mil dólares. Já em junho de 2017, esse faturamento chegou a 4 milhões e 211 mil dólares. Houve uma queda de 17,5% do faturamento diário. Nós temos para você agora a média diária de volume exportado. Você pode acompanhar aqui que em maio de 2017, o volume exportado diariamente era em média 1.897 toneladas de carne bovina in natura. Já em junho de 2017, esse volume chegou a 1.546 toneladas. Uma queda de 18,5%. E dos números apresentados pelo MDIC, o que apresentou o melhor resultado foi esse aqui. O valor pago por tonelada. Em maio, a tonelada era paga com o valor de 2.691 dólares e 40 centos. Já em junho desse ano, a tonelada está sendo paga com o valor de 2.723 dólares e 20 centos. Houve um aumento de 1,2% segundo dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E você acompanha agora as cotações da vaca gorda nas principais praças de produção do país. Mais fundamentos para a sua tomada de decisão. Chegou a gente conferir como foi o fechamento de ontem, quarta-feira, para o cenário do mercado de boi gordo, que ainda continua com essa margem de comercialização dos frigoríficos mais elevada e com cenário baixista. Quem traz detalhes é a Escote Consultoria com Juliana Pila. Olá a todos, meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Escote Consultoria e no fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 14 de junho de 2017, nós vimos que em algumas regiões ainda existe pressão de baixa no mercado. A boa oferta e, consequentemente, o alongamento das escalas colaboram para esse cenário. No entanto, essa não é a realidade de todas as regiões. O frigorífico JBS, ofertando valores acima da referência, tem dado sustentação a aumento de preços em algumas regiões. Isso nós observamos mais no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul e também em Goiás. Em São Paulo, a referência hoje ficou estável em R$ 128,50, à vista livre de fundo rural para o boi gordo. Existem ofertas de compra de até R$ 127,00. No entanto, nesses preços, os negócios travam. As escalas de abate do estado giram em torno de seis dias. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados segue estável, cotado em R$ 9,07 o quilo. Já no mercado atacadista de carne sem osso, nós observamos queda nesta semana, na média de todos os cortes, de 1,2%. Apesar da queda nos preços da carne, a margem da indústria frigorífica continua em patamares historicamente bons. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. O assunto agora é sobre o mercado de reposição com a queda no preço da rouba do boi gordo. Isso acabou também prejudicando os valores para o bezerro, para o garrote também. Para você ter uma ideia, na pesquisa feita pela agência Scott Consultoria, em uma semana, de todas as categorias pesquisadas, houve uma desvalorização de 0,5%. O bezerro desmamado de até 6 arrobas, para você ter uma ideia, do início do ano até agora, o início do mês de junho, apresentou uma desvalorização de 6,3%. Vamos agora acompanhar como fica a relação de troca entre o boi gordo e gado de reposição. Vamos primeiramente acompanhar a região norte do país? No Pará, ontem, a rouba do boi gordo ficou cotada em Paragominas a R$ 120,00 a rouba. O boi magro foi cotado a R$ 1.520,00. A relação de troca está bem baixa. A relação de troca ficou de um boi gordo para a compra de 1,3 boi magro. O garrote está valendo R$ 1.280,00. O garrote de até 18 meses foi cotado em R$ 1.280,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para a compra de 1,6 garrote. Já o bezerro de até 12 meses está cotado em R$ 1.070,00 no Pará. Essa relação de troca melhorou um pouco e ficou em 1,9. Um boi gordo para a compra de 1,9 bezerro. Nós vamos agora para a região sudeste de Rondônia. Você acompanha aqui comigo que o boi gordo foi cotado por lá ontem a R$ 118,00 a rouba. O boi magro está cotado em R$ 1.460,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para adquirir 1,4 boi magro. O garrote está valendo R$ 1.230,00 na região sudeste de Rondônia. A relação de troca ficou de um boi gordo para a compra de 1,6 garrote. E a melhor relação de troca em Rondônia foi para o bezerro. A relação de troca ficou de um boi gordo para a aquisição de 1,9 bezerro. O bezerro está sendo cotado por lá a 1.050 unidades. E agora nós vamos para a região norte do Tocantins. Vamos saber como fica a relação de troca entre o boi gordo e gado de reposição. A cotação do boi gordo ontem foi R$ 118,00 a rouba. Já o boi magro a cotação ficou em R$ 1.600,00 a unidade. A relação de troca ficou de um boi gordo para adquirir 1,2 boi magro. A relação de troca também bem baixa em Tocantins. O garrote está valendo R$ 1.380,00. A relação de troca entre boi gordo e gado de reposição ficou de um boi gordo para a compra de 1,4 garrote. Também bem baixa. E já o bezerro está sendo cotado em R$ 1.150,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para a compra de 1,7 bezerro. Você acompanhou a relação de troca segundo os números da agência Scott Consultoria. E você acompanha agora as cotações do bezerro pelo país. O destaque são os insumos. E com a alta da soja neste mês de junho, espera-se agora que essa tendência nos próximos meses é que o mercado fique mais firme. É o que aponta a Scott Consultoria que você observa agora. Olá pessoal, eu sou Rafael Ribeiro. Sou zotecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. E hoje eu vou falar um pouco sobre os preços do farelo de soja na primeira quinzena de junho e as expectativas por curto prazo. Bom, com a alta da soja, os preços do farelo de soja subiram no mercado brasileiro. A alta foi ligeira em junho em relação ao mês anterior, por volta de 0,1% na comparação com o fechamento de maio, mas já mostra aí uma mudança, uma possível mudança de tendência de comportamento dos preços. As cotações vêm em quedas desde junho, julho do ano passado e agora nessa primeira quinzena de junho, já no finalzinho de maio, a gente viu aí um mercado mais firme. Primeiro, em função da valorização da soja grão, que por sua vez subiu em função de câmbio, toda essa maior demanda para exportação e também a questão das posições dos fundos e também preocupações, especulações acerca do clima nos Estados Unidos. Então esse conjunto de fatores deu sustentação aos preços da soja e do farelo de soja aqui no mercado brasileiro. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na média o produto está cotado em R$ 1.140 por tonelada em São Paulo sem o frete e apesar dessa ligeira alta, a gente tem hoje o farelo de soja custando 21,8% menos em relação a junho de 2016. Em curto e médio prazo, a gente trabalha já com um cenário de preços mais firmes aqui no mercado brasileiro e também no mercado mundial em função não só da entre safra norte-americana, mas também das questões climáticas que podem ocorrer nesse período nos próximos meses de desenvolvimento da lavoura norte-americana, no caso é a safra 17-18. Então para quem não comprou o farelo, a nossa sugestão é correr atrás do produto, já que a gente pode ter nas próximas quinzenas, até julho, agosto, nesse período de entre safra nos Estados Unidos, um cenário de preços mais firmes do farelo de soja, não só no mercado internacional, mas aqui no mercado brasileiro também. Por hoje é isso aí, eu sou Rafael Ribeiro, sou zotecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria e até a próxima. E agora o assunto é previsão do tempo para a região centro-oeste. Existe previsão de chuvas para o sul do Mato Grosso do Sul, mas a região inteirinha passa por um período de mais seco. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como fica a previsão para a região sul de Mato Grosso do Sul e se essa chuva vai prejudicar as pastagens. Juliana, conta pra gente. Bom dia. Olá, bom dia, bom dia a todos. No decorrer dos próximos dias, principalmente das próximas semanas, é que as chuvas devem retornar para o centro-oeste, especialmente no Mato Grosso do Sul, deve deixar a umidade do solo ainda mais elevada e continuar beneficiando o crescimento dos pastos. Justamente no Mato Grosso do Sul é que a umidade do solo está mais elevada na região centro-oeste e nessas condições os pastos têm conseguido se desenvolver. No decorrer dos próximos cinco dias, a expectativa ainda é de tempo mais firme na maior parte da região centro-oeste e esse tempo mais seco também tende a persistir. No decorrer do segundo período, ainda não há expectativa de chuva, mas é no decorrer do terceiro período, principalmente para o final do mês de junho, que as chuvas voltam a se concentrar na região centro-oeste e acabam ocorrendo principalmente no sul e no oeste do Mato Grosso do Sul. Ainda são pancadas de fraca intensidade e de curta duração, mas mesmo assim já beneficia o desenvolvimento dos pastos por manter a umidade do solo mais elevada. Na maior parte da região centro-oeste, o tempo ainda segue mais firme e sem chuva, o que também deve acabar provocando o declínio dos índices de umidade do solo na maior parte da região, o que pode também acabar prejudicando os pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui, para garantir maior produtividade na sua empresa rural, você vai conhecer agora cinco programas que vão aí, estão possibilitando desempenho máximo, que a Matsuda, que é uma empresa aqui parceira do Canal do Boi, apresentou para a Kayle Rodrigues detalhes para garantir maior produtividade e desempenho máximo, que você vai ver agora. Desempenho Máximo é um programa lançado pela Matsuda. Ao meu lado está o Juliano Pompei, que é médico veterinário da empresa e é ele que repassa as informações de como o produtor pode utilizar este programa na prática. Então, o programa Desempenho Máximo é dividido em cinco fases. Então, a gente tem o programa Mais Bezerros, onde a gente busca aumentar quilos de bezerros desmamados por hectare e vaca ano. Então, a gente tem algumas avaliações em cima de algum planejamento nutricional, que a gente busca maximizar o desempenho dessas fêmeas, trazendo aí a maior rentabilidade para o pecuarista. O programa Mais Carne e Pasto, onde a gente busca o abate desses animais até 30 meses, com um ótimo acabamento de carcaça. E o programa Mais Carne e Confinamento, que é o objetivo principal, é reduzir um pouco de dias de coxo, que hoje, com o cenário que você tem ali o boi magro em torno de 70% do confinamento, alimentação variando de 20 a 26, a gente consegue otimizar esse ganho e utilizando a ferramenta de confinamento para melhorar o acabamento de carcaça, a padronização dessas carcaças. E também tem na atividade de leite, o programa Mais Leite Pasto e Mais Leite Intensivo, que também são ferramentas para melhorar a qualidade do leite, melhorar o volume de leite e sanidade desses animais. E, lógico, sem você ter uma fertilidade dessas vacas, você não tem produção de leite. Então, o programa Desempenho Máximo Mais Leite, ele também tem essa visão, através de uma sintonia fina com a nutrição desses animais, com o uso de alguns produtos, suplementos, núcleos, aditivos, para estar melhorando e intensificando a produtividade da cadeia produtiva da carne e do leite. Juliano, os produtores têm utilizado o programa? Tem. A gente tem acompanhado diversos produtores que têm adotado, porque o programa não é engessado. Ele vai se adequar à realidade e ao sistema de cada propriedade rural. Então, o que a gente busca é mensurar bastante, é ter números para se trabalhar em cima disso, para estar se avaliando e buscar o que pode ser melhorado dentro da nutrição, conciliando o manejo e, lógico, nunca deixando de lado a parte sanitária. Ok. Muito obrigada, Juliano, pelas suas informações. Caile Rodrigues, para o SBA. Desempenho máximo é sempre importante, não é mesmo? E por aqui a gente vai para um breve intervalo comercial, mas nós lembramos, né, Antônio, que a sua participação de todo o Brasil é importante também para a gente. Aproveite o feriado para mandar para a gente uma imagem da sua região. Nós queremos mostrar aqui no telão do Bom Dia Produtor. O nosso contato é o 67992647810. É o nosso aplicativo WhatsApp que a gente utiliza aqui para mostrar você, produtor rural. Então, participe. Vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui a dois minutos. Isso mesmo. Tem muito leilão para você acompanhar a oportunidade de negócios daqui a pouquinho. 7 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor. Na sua manhã de quinta-feira, feriado, e você por aqui junto com a gente, é um prazer ter você aqui. Só que agora o assunto é sobre leilão. Os melhores eventos do país você acompanha também aqui pela rede SBA, né, Helene? Vamos começar então, Antônio. Olha, já anota na agenda, viu? Agora, sábado, dia 17 de junho, acontece a terceira etapa do circuito de leilões das fazendas Bartir. E essa etapa acontece em Uberaba, Minas Gerais, e serão ofertados 2.500 animais que podem ser seus. Você vai ver agora, então, na reportagem de Gustavo D'Angelo, detalhes para essa oportunidade, dia 17 de junho, sábado. O quadro Grandes Criatórios de hoje desembarcou no município de Canápolis, Minas Gerais. Aqui fica localizada uma das unidades das fazendas Bartira, a fazenda Piraptinga. E nós vamos lá conhecer um pouco desse trabalho de excelência na produção de bezerros Nelore e de seus cruzamentos com as raças Angus e Santa Gertrudes. Com fazendas nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, a Bartira mantém há mais de seis décadas um grande projeto pecuário, reconhecido no mercado do agronegócio pela qualidade de seus produtos. A fazenda Bartira iniciou na década de 80 na região do sudeste com a pecuária e vem sustentando esse trabalho até hoje. Então, um trabalho direcionado para a cria em produção de bezerros. E esse trabalho vem cada vez mais se tornando referência a nível nacional devido à expansão do grupo a partir da década de 2000. Então, esse trabalho faz com que a gente tenha um foco direcionado na cria e na produção de bezerros. Na unidade do Triângulo Mineiro, a marca concilia atividades de agricultura e pecuária, sempre garantindo excelência nas suas operações. A fazenda Pirapitinga demonstra o que a gente vê de maior diversificação dentro do agronegócio. Aqui o potencial da fazenda se resume na produção de grãos de alta produtividade, produção de cana e um projeto social muito importante para a região, que é o abacaxi. E a pecuária nossa, que ela é referência no Triângulo Mineiro. Então, esse é o trabalho da Pirapitinga e representa tudo o que a gente trabalha no agronegócio em produção. Esta imagem representa muito bem o trabalho da marca Bartira na fazenda Pirapitinga. São bezerros Nelore de muita qualidade. Neste outro lote, os meios-sanguiangos. E tem ainda a bezerrada do cruzamento com a raça Santa Getrudes. O trabalho de pecuária na Pirapitinga, ela é o maior em volume e uma produção que a gente agrega. O cruzamento industrial que a gente faz com a raça Angus, com o Tricróis Santa Getrudes Angus e a base Nelore como referência na nossa forma de resultado dentro dos leilões. A fazenda Bartira vem fazendo um trabalho ao longo desses anos e cada dia mais se superando. Buscando touros melhoradores e selecionando suas vacas. Então, a gente vê aí que tem uma bezerrada forte que vai chegar no mercado para ser vendida com seus 260, 270 quilos. E é uma bezerrada precoce. Uma bezerrada precoce que eu tenho certeza que o investidor vai matar ela com 25, 24 meses aí, com as suas 20, 22 arrobas. E para melhor disponibilizar seus produtos ao mercado, foi criado um modelo de comercialização chamado Circuito de Leilões das Fazendas Bartira, que já está na sua 16ª edição. Dividido em fases, o evento vai para a terceira etapa no próximo dia 17 de junho, na capital do Zebu, Uberaba. Então, a Pirapitinga hoje vem com esse compromisso de fazer o leilão da Pirapitinga em Uberaba, apresentando 2.500 animais. É o maior leilão do circuito, representado em volume. Então, a gente procura essa dimensão com comprometimento da qualidade e o resultado nos cruzamentos que a gente faz. Os machos estão por volta de 260 quilos, um gado de 8 a 10 meses. E as fêmeas ficando com 230 quilos, de 8 a 10 meses também. É um gado que, na comercialização lá em Uberaba, na Leilopec, a gente vê muito tipo de investidor. Pessoa que vai levar, fazer um bezerro, esse garrote com ciclo curto. Um garrote que vai acabar terminado em confinamento. Pois responde muito bem a esses tratos de confinamento, por ter uma genética, uma genética muito evoluída. A Fazendas Bartira trabalha muito isso, trabalhando com genética de ponta nos seus animais. A gente sempre trabalha em quatro parcelas, uma entrada, 30, 60 e 90 dias, ou 45 dias direto. Então, a Fazendas Bartira, além de colocar essa mercadoria excelente, ela dá essa condição ainda para o seu investidor ter um tempo, aquele tempo que, principalmente, o pecuarista tem, para matar o seu boi e para poder repor os seus bezerros. E vão repor uma bezerrada de qualidade. Então, salve esta data, 17 de junho, e faça bons negócios. Fica o convite para os nossos amigos, dia 17 de junho, a partir das 14 horas, na Leilopec, em Uberaba, a oferta de 2.500 animais, transmissão pelo Canal do Boi. Agora eu vou trazer outro convite para você que sabe que a informação é a principal ferramenta para garantir uma maior produtividade. É que amanhã, às 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília, com transmissão aqui pelo Canal do Boi, acontece o quarto dia de Campo Fazenda Nova, direto de Araçatuba e, claro, você terá a oportunidade de acompanhar também. Veja só o convite. Você não pode perder esse grande evento. Quarto dia de Campo Fazenda Nova, 16 de junho, sexta-feira, às 10 da manhã. A apresentação de diversos animais entre touros, novilhas, bezerros e bezerras, doadoras e uma tropa de quarto de milha. Na Fazenda Nova, em Araçatuba, São Paulo. Quarto dia de Campo Fazenda Nova, 16 de junho, sexta-feira, às 10 da manhã. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. E o leilão judicial da Massa Falida Boi Gordo tem uma nova etapa no próximo dia 26 de junho. Serão levadas ao leilão 26 fazendas pertencentes à Massa Falida Boi Gordo, que ficam no município de Comodoro, em Mato Grosso. A área total dos lotes chega a 112 mil hectares. Você vai ter agora mais informações com o síndico da propriedade, Gustavo Sauer, que concedeu uma entrevista para Walter Pulga. Doutor Gustavo, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui. Vamos falar sobre esse leilão do próximo dia 26. O que será leiloado agora? Nós teremos as fazendas remanescentes, que não foram vendidas no leilão anterior. Teremos 26 fazendas, com cerca de 4 mil hectares cada uma, com vocação para a pecuária, ou lavoura, ou ambas, e áreas fechadas. Cerca de 4 mil hectares, em média, cada uma dessas áreas. São áreas remanescentes do que já foi vendido. Agora, aquilo que já foi vendido, quem tomou posse já está lá? Já está lá. Quem comprou já está na posse da propriedade que adquiriu. Então, já há ocupação em parte dessa grande propriedade que foi leiloada em meses anteriores. Perfeito. Nós procuramos fazer isso de forma mais rápida possível, eliminando a burocracia de forma tal que quem comprou já está na plena posse dessas propriedades. E, no momento em que pagarem a totalidade do valor da arrematação, uma vez que elas foram vendidas de forma parcelada, receberão o título da propriedade. Temos agora mais 26 áreas. São áreas que também serão vendidas, leiloadas, mas vendidas parceladamente. Há algum desconto nessas áreas remanescentes? Exato. Da avaliação, certas propriedades terão um deságio de 70% e outras de 50%, conforme discriminado no edital e na propaganda que está sendo feita no canal do Boi e pela empresa leiloeira. Ou seja, uma redução bem acentuada em relação ao preço inicial, né? Quando comparado com o preço inicial, chega a 70%. Exatamente. É uma redução significativa que atende o reclamo do mercado, tendo em vista a situação econômica em que vivemos. Então, realmente é uma janela de oportunidade, porque as propriedades estão muito boas, elas são muito boas e estão por um valor abaixo do mercado. Este valor está abaixo do mercado em função de dificuldades, lógico, econômicas. Isso facilitou para os homens que aguardam o ressarcimento, fazendo as reunidas boi gordo. É uma oportunidade agora de obter um bom recurso, porque uma parte já foi vendida, né? É verdade. Uma parte já foi vendida, o pessoal já pagou em parte, estão pagando de forma parcelada. E todo esse dinheiro vai para um caixa que é destinado exatamente para o pagamento dos credores. Então, a ideia é, já encerrado esse leilão, nós já darmos início ao pagamento dos credores, uma nova fase. Os credores trabalhistas já receberam integralmente, agora pagaremos os credores fiscais e, na sequência, os credores investidores nos papéis das fazendas reunidas boi gordo. Bom, nós temos, então, descontos de 50% até 70% sobre a avaliação inicial de algumas dessas 26 fazendas, de cerca de 4 mil hectares, lá no Mato Grosso, no Vale do Vaporé. Pagamentos também podem ser feitos parceladamente para essas áreas? Exatamente. Os pagamentos são em condições facilitadas. São 20% à vista e, depois, em 5 parcelas semestrais corrigidas e acrescidas de juros simples de 1% ao mês. Ou seja, acompanha aí a necessidade do homem do agronegócio, não é? Exatamente, porque ele se capitaliza sazonalmente. Então, nós procuramos atender, na medida do possível, esse reclamo. Facilita a compra da terra. A nossa intenção é essa e nós esperamos ter sucesso. Bom, você acaba de ouvir o Gustavo Sauer. Destaque. Leilão, no próximo dia 26 de junho, de mais 26 fazendas da massa falida de fazendas reunidas boi-gordo. São 26 áreas de 4 mil hectares, vamos repetir, que podem ser, vamos dizer, adquiridas parceladamente, né? E descontos de 50% até 70% sobre a avaliação inicial. Acho que passamos o recado, não, doutor? Sem dúvida e aguardamos a todos nesse evento que já está marcado, né? O dia, né? O pulga. No próximo dia 26 de junho, a partir das 13h30. Maiores detalhes você encontra no site da Lute Leilões, www.lute.com.br, fazendas reunidas boi-gordo, fazendas realeza do Guaporé 1, realeza do Guaporé 2. Acompanhe. Está certo, o dia 26 de junho já está chegando, viu? E outra empresa que divulgou também a agenda de eventos, a programação de leilões, foi a Genética Aditiva, que além dos tradicionais leilões, também anunciou o dia de campo, que Juliana Casanato vai confirmar para a gente essas informações. E atenção para a agenda dos eventos da Genética Aditiva, que colocará à disposição do mercado Genética de Alto Padrão, uma parceria com o Sistema Brasileiro do Aconegócio. No dia 17 do 6, 11º dia de campo, São Judas Tadeu, a partir das 9 horas da manhã, com transmissão pelo canal do Boi, palestras, apresentação dos animais e ainda com o almoço para os convidados. Será na fazenda São Judas Tadeu, que fica em Anastácio, Mato Grosso do Sul. No dia 25 do 6, às 14 horas, com transmissão pelo canal do Boi, teremos o terceiro leilão leite genética aditiva, no qual nós teremos gir leiteiro à disposição, entre machos e fêmeas, além de fêmeas girolando meio-sangue e prenhas. A realização fica por conta da programa Leilões. No dia 29 do 7, às 9 horas da manhã, com transmissão pelo canal do Boi, 14º dia de campo, Jota Machado, com palestras, apresentação dos animais e almoço para os convidados. Será na fazenda Olho d'Água, que fica em Terenos, Mato Grosso do Sul. No dia 5 do 8, portanto, às 11 horas da manhã, com transmissão pelo canal do Boi, 14º mega leilão genética aditiva e convidados, do qual nós teremos 450 animais à disposição, touros de alto valor genético, avaliados pela ANCP, top 01 a 5%. O evento será realizado na Acre Sul. A realização é da programa Leilões. E no dia 24 do 9, a partir das 11 horas da manhã, também com transmissão pelo canal do Boi, teremos então o 4º Leilão Primavera Genética Aditiva e convidados, com touros Nelore à disposição do mercado. Esse leilão será realizado no recinto Terra 9 Eventos. A realização é da programa Leilões. Muitos eventos com transmissão aqui pela rede SBA, logicamente que são eventos imperdíveis, mas pense que acabou? Acabou não. O Adriano de volta tem para você mais eventos que acontecem até o próximo fim de semana. Vamos acompanhar. Adriano, bom dia. Olá, bom dia a você, Elayne, bom dia ao Antônio, bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Produtor aqui pelo canal do Boi. O detalhe é o seguinte, sempre quando nós participamos do Bom Dia Produtor, nós trazemos excelentes informações e oportunidades de investimento. Por exemplo, hoje à noite, aqui pelo canal do Boi, você tem um encontro marcado com a equipe da Araguaia Leilões, que fica ali em Torichorel, no Vale do Araguaia. Você já vai vendo imagens dos animais que estarão à disposição do mercado, você vai mantendo contato com o meu amigo Zé Luiz lá, você vai manter contato com o Edmilson, todos estão a postos para atender você. Lembrando mais uma vez que o ponto de encontro lá em Torichorel será na Associação Atlética do Banco do Brasil. A imagem do gado já vai aparecendo no seu televisor, então o evento acontece hoje à noite, a transmissão será pelo canal do Boi, você não pode perder. Pelo Agrocanal, nós também teremos a pecuária de corte em evidência, desta vez direto de Paraíso, no Estadão do Tocantins. Paraíso fica bem no centro do Tocantins, próximo a Palmas, a 60, 70 quilômetros de Palmas. Então nós teremos o trabalho do Alex Bahia, são aproximadamente 3 mil animais que estarão à venda dentro da Expo Brasil, evento este que acontece em Paraíso, no Tocantins, a transmissão será pelo Agrocanal. O leilão é de recinto, a nossa unidade 7T já está lá, do meu amigo João do Edmilson, já estão a postos para atender este evento que acontece hoje à noite e a transmissão será pelo Agrocanal. Vale a pena você conferir, vale a pena você, meu amigo, fazer bons investimentos. E eu quero já reforçar o convite, porque amanhã, sexta-feira, a partir das 10 horas, nós teremos o Dia de Campo da Fazenda Nova, evento este que também será transmitido pelo Canal do Boi. Assim nós encerramos a nossa participação dentro do Bom Dia Produtor, desejo a todos uma excelente quinta-feira, retornaremos daqui a pouco com a nossa agenda de leilões. Até lá! Ah, e o combinado é o seguinte, quem chegar primeiro, aguarde o outro. Adriano, obrigado pelas informações, pela participação, mas antes de terminar esse bloco, eu tenho para você um recado. Nós temos imagens de um leilão que acontece amanhã, aliás, imagens das ofertas, né? O leilão acontece amanhã às 8h30 da noite, aqui pelo Canal do Boi. É o leilão virtual de corte da Araguaia e Leilões. Aliás, é hoje esse evento, tá? Animais para cria, recria e engorda. Nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho, informações para você que trabalha com o mercado do leite. Não saia daí, voltamos já já. 8 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Se você está ligando nesse momento o seu televisor, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor. E por aqui, informações para você que trabalha com o mercado do leite. E a alta para o preço do leite pago entregue em abril e recebido durante o mês de maio teve para os produtores, apontou alta pelo quarto mês consecutivo de acordo com o CPEA, contrariando as expectativas que acreditavam em estabilidade. E claro também, essa alta está atrelada entre a safra da produção leiteira. Vamos acompanhar detalhes que o Bom Dia Produtor traz para você nesta manhã. A gente vai acompanhar então o preço do leite agora para o mês de maio, referente ao produto entregue em abril. A média brasileira, o preço líquido ficou em R$ 1,27, alta em relação ao mês de abril de 1,2% ou R$ 1,01 para a diferença para o mês de abril. Lembrando para você de casa que esse preço líquido do leite, ele não considera frete e impostos. E essa média Brasil considera os estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e também Bahia. Entretanto, o índice de captação de leite teve uma queda de 1,1% na produção também em relação ao mês de abril, em relação ao mês de março na média Brasil, indicando a menor disponibilidade sazonal de leite no campo. Entretanto, é preciso lembrar que a valorização do leite no campo continua limitada pela fraca demanda na ponta final da cadeia. O menor poder de compra de consumidores brasileiros também tem reduzido a demanda por lácteos e, consequentemente, pressionando as cotações ao longo de toda a cadeia, como, por exemplo, o preço do leite UHT, que teve queda e sentiu esse resultado. A gente vai ver agora, então, o preço do leite UHT com referência na Praça de São Paulo durante o mês de maio. A média ficou em R$ 2,61 o litro, caindo, portanto, 0,79% em relação ao mês de abril. E, de acordo com os pesquisadores do CPEA, essa queda sinaliza a dificuldade do mercado em absorver novas altas, tanto dos derivados lácteos quanto da matéria-prima. Agora, a gente vai acompanhar dois estados que, dentre as praças pesquisadas, então, apresentaram as maiores quedas para o mês de maio e são esses aqui que você acompanha na tela do seu televisor. Minas Gerais teve uma queda de 2,8% de acordo com o CPEA e Goiás também teve queda de 2,1%. Ainda de acordo com o CPEA, a produção na região sul deve aumentar no próximo mês devido ao clima favorável, aos preços acessíveis de grão para alimentação do rebanho e também as pastagens de inverno, cenário que, consequentemente, pode pressionar as cotações. Mas, de qualquer forma, alta pelo quarto mês consecutivo, contrariando as expectativas que acreditavam em estabilidade. Por aqui, falando em leite, acompanhe as cotações do litro do leite, mas, dessa vez, para as principais praças produtoras do país. E por aqui, o assunto continua sendo o leite. Em Carlinda, no interior de Mato Grosso, uma fazenda utiliza da identificação de carcaça para fazer uma avaliação com relação ao teor de gordura do leite. Você vai acompanhar agora informações na reportagem de Valdir Pacheco. A fazenda Magda, da família Piscinati, localizada às margens da rodovia MT320, próximo da cidade de Carlinda, sentido Sinop, Alta Floresta, há 20 anos vem trabalhando na seleção do gado P.O., nascendo assim o Nelore Magda, que, desde 2008, Evandro Piscinati vem melhorando geneticamente a qualidade dos animais de sua fazenda. E esse trabalho está sendo conduzido pelo veterinário Matheus Vieira, que ressalta a importância da avaliação de carcaça para conhecer as aptidões dos animais, principalmente fertilidade e precocidade sexual. Aqui no Nelore Magda, eles priorizam, e muito, essa questão das fêmeas. Afinal de contas, a fêmea contribui com 50% da parte genética desse futuro touro. E aqui a gente observa que, durante as avaliações de carcaça, nós identificamos animais que têm marmoreio acima da média e espessura de gordura subcutânea acima da média. Deixando de lado um pouquinho só as questões da carne, falando em termos de produção, as fêmeas que têm marmoreio, quanto mais marmoreio elas tiverem, maior será o teor de proteína e sólidos no leite. Não aumentará o volume deste leite. Porém, fêmeas com 4, 5 de marmoreio terão gordura e proteína no leite em torno de 5, 6, 7%. E a espessura de gordura subcutânea, acima de 3 milímetros, na mesma condição de manejo, no mesmo regime alimentar, aquelas que tiverem uma genética superior para isso, isso incrementa em termos de fertilidade e precocidade sexual. Todo o procedimento desta avaliação está sendo supervisionado pelo pesquisador Pablo Fabrício Pinto, da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebuínos. Nessa busca de produzir reprodutores, a gente busca as características de peso, são evidenciadas, animais positivos que vão transmitir a sua progene, esse ganho em peso, características de reprodução também são avaliadas, e as características de habilidade materna. Todas essas características são avaliadas dentro do programa do PMGZ, buscando essa evolução desses animais, que vai ser uma ferramenta para os produtores de carne transmitir esse mesmo avanço genético para o seu rebanho. No melhoramento genético, é importante que o proprietário acompanhe todos os passos do manejo, pois só assim ele passa a ter informações precisas de melhoramento do seu plantel. Todos hoje têm que usar das ferramentas que tem disponível no mercado, seja os programas, seja a ultrassonografia, e assim por diante. E realmente, o gado P.O. hoje, acho que exige do seu criador essa paixão, essa motivação. O Nelore, principalmente, é uma raça que precisamos colocar a precocidade, precisamos colocar a fertilidade e apurar mais essa raça com essas ferramentas que nós temos para a gente equilibrar, acompanhar mais o gado europeu, o gado cruzado que se utiliza hoje. O Nelore tem que se aproximar mais dele. E por aqui a gente ainda continua falando sobre o estado do Mato Grosso, e eu trago investimento ao setor leiteiro. O Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial direcionou 18 milhões de reais para a cooperativa agropecuária Mista Terra Nova Limitada. Em 2015, Mato Grosso reproduziu agora um volume de 734 milhões e 8 mil litros de leite, o que o coloca como o décimo maior produtor de leite do país. A iniciativa busca fomentar a cadeia produtiva e foca na geração de renda para os pequenos produtores. E se tem uma informação também importante é sobre o clima, não é mesmo, Antônio? É mesmo, viu, Eleni? O clima acaba ajudando ou prejudicando muito o produtor rural. É o caso da região sul do sudeste brasileiro. Por lá choveu muito, o que acabou até prejudicando algumas pastagens. Vamos ver como fica a situação para os próximos dias. Quem traz para a gente as informações é a Juliana Rezende, direto da Somar Meteorologia. Juliana? Os próximos dias ainda serão de predomínio de tempo mais seco no sudeste, apenas com algumas instabilidades de forma mais fraca e com baixos acumulados, mas que mesmo não sendo pancadas tão expressivas e com altos volumes de água, seguem mantendo onde a umidade do solo já está mais elevada, principalmente entre o estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais, é que as pastagens têm mantido um bom desenvolvimento, por conta dos altos índices de umidade do solo. No decorrer dos próximos cinco dias, a expectativa é de predomínio de tempo firme na maior parte da região sudeste, com algumas instabilidades no leste mineiro, Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. Agora, no decorrer do segundo período, essas instabilidades acabam se espalhando um pouco mais e são esperadas pancadas de chuva em todas as áreas litorâneas da região sudeste. No interior de Minas Gerais e de São Paulo, o tempo segue mais firme. Agora, no decorrer do terceiro período, mais para o final do mês de junho, a expectativa ainda é de predomínio de tempo firme na maior parte da região. Agora, as instabilidades se concentram principalmente no nordeste mineiro, no norte do Espírito Santo e também na metade sul do estado paulista. Na maior parte da região, o tempo segue firme e sem chuva. Então, pelos próximos períodos, mesmo que com pancadas de chuva mais fraca e com baixos acumulados, a umidade do solo deve seguir um pouco mais elevada, principalmente naquelas áreas onde a umidade já está mais alta e as pastagens seguem se desenvolvendo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Você viu as condições climáticas, as condições da umidade do solo, que mantém a pastagem em boas condições, que aliás, uma pastagem é a melhor comida para a vaca. Mas quem disse isso foi o pesquisador da Embrapa durante o 20º Encontro Técnico do Leite, que aconteceu aqui no estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e a repórter Kayle Rodrigues conversou com ele e ele vai afirmar sobre essa pastagem, que é a melhor comida para a vaca. Veja só. 20º Encontro Técnico do Leite, um dos palestrantes desta edição é o Leo Vegildo Matos, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite. O tema da palestra dele é a seguinte, a afirmação, comida de vaca é pasto, pesquisador? Comida de vaca é capim, comida de vaca é pasto. Diferente do que os nossos produtores corriqueiramente entendem por pasto, o que eles chamam de pasto, na realidade, ele queria dizer pastagem. Pasto é aquela fração da planta forrageira que a vaca abocanha e ingere. Isso é comida de vaca. É a comida mais barata que existe, ela colhe por ela própria, não precisamos de investimentos elevados em equipamentos, em instalações sofisticadas, em contenção de vaca e mão de obra. O produtor que sabe fazer isso de forma correta, que ele tenha muita disponibilidade de pasto na pastagem, ele pode dizer que ele alivia tanto a vida dele em termos de mão de obra, que pode até sair para pescar. Quais são as principais atitudes que o produtor leiteiro vem fazendo e que não é de acordo com a atividade? Olha, primeira questão é que o produtor, ele quer saber fornecer qualquer coisa de subproduto para a vaca que não seja capim. Ele quer saber quanto de resíduo disso, resíduo daquilo. E na realidade, o mais barato que ele dispõe é que está disponível na tomada de decisão dele, é formar uma boa área de pastagem com boa disponibilidade e essa vaca fazer o pastejo no período adequado e conseguir a grande parte dos seus nutrientes provenientes da pastagem. A situação então é simples, o aumento da produtividade está ali aos olhos do produtor. Ao alcance dele, depende dele formar essas áreas de pastagem, investir em correção de solo, investir em fertilização desses solos, em boas sementes e técnica de manejo dessa pastagem, tudo muito simples. Basta boa vontade e querer fazer direito. As tecnologias também, como a da Embrapa Gado de Leite e outras unidades, estão à disposição também do produtor? Sim, principalmente aqui em Campo Grande. A maioria das nossas gramíneas disponíveis, as mais modernas e mais produtivas e de alta qualidade, saíram do trabalho dos colegas aqui da Embrapa Gado de Corte, que são as gramíneas adequadas para a vaca leiteira também. Muito obrigada, pesquisador, pelas suas informações. Kylie Rodrigues, para o SBA. E o Bom Dia Produtor, mostra para você agora uma história de sucesso de uma fazenda que utilizou das sementes germe pasto e teve resultados satisfatórios. Você vai conhecer agora um pouco mais da Fazenda Santa Helena, que fica no Paraná. A Germe e o Pasto foi meu irmão, que tem propriedade em Camapuã, Mato Grosso do Sul, que me enviou pela primeira vez a semente de lá, né? Provida de lá. Depois, há oito anos atrás, comecei a adquirir aqui na região, com o Luciano, o vendedor. Pela pureza dela, na época, aqui praticamente se vendia semente não muito certificadas, né? Na hora do plantio, a gente jogava menos sementes, né? Por causa da pureza e o valor cultural melhor, né? O resultado, acabava saindo mais em conta, jogava a semente pura. Uns 15 anos ou mais, eu fui no Dia de Campo, lá em Camapuã, né? E entrei em contato com o pessoal e comecei a usar a semente germe pasto. O MG5, MG4, Piatã e o Braqueirão Marandu. O Braqueirão, a gente utiliza mais pra vacada, vacada de cria. E também, pra bezerro, quando ocorre a desmama, esse negócio, a gente tem utilizado o MG4 e o Piatã. Tanto pra nuvilha, pra acabamento de nuvilha, o Piatã. E o MG5, mais pra bois, acabamento de bois, pra recria. Lá eu tenho o Piatã, tenho o Zurich, o Mombasa. Eu tenho de tudo um pouco. É por categoria animal, né? Eu mexo cria, recria e engorda. Então, eu vou especificando por categoria. As Braqueárias eu deixo pra vaca de cria e os pânicos pra engorda. Credibilidade, muito boa. Boa, né? Vamos dizer. Tem assistência aqui com o nosso vendedor, Luciano. Produto de boa qualidade. As nossas expectativas têm sido cobertas com as sementes deles, né? Quanto a qualidade da semente e a garantia de nascer, geralmente a empresa dá. E torcer por um bom tempo. Mas, se a qualidade é boa, é boa. Tanto é que faz mais de 15 anos que nós estamos usando a semente de germe pasto. Qualidade boa e com garantia de resultados, de uma boa pastagem, bem formada. Tanto que tá aí pra ver, né? É só tirar as dúvidas. A propriedade do Sérgio e do Gilberto Ruzon também são clientes que usam hoje semente pura. E ainda usam também um pouco de semente encrustada. Eles estão passando também por um processo de adaptação. Como o Chico, eles também no começo tiveram, jogaram da encrustada 60 quilos. E ela também amarelou. Isso é comum. Todos os clientes, se nós formos mostrar o trabalho, nós vamos ver que teve isso. E é comum, né? Mas hoje a gente fala bastante do custo por hectare, que é um dos fatores mais importantes. Porque é custo e também do resultado final. Porque quando você tem uma planta com uma semente VC80, você não tem semente meia grana. É uma semente selecionada. Então a planta vai sair com muito mais vigor. Isso tem que levar em conta, né? Mesmo eles conhecendo a empresa, eles ainda não trabalhavam com semente pura. Eles trabalhavam com semente convencional. Foi até um pouco difícil a gente introduzir, porque... É um diferencial, mas a gente entende o lado do produtor, que veio trabalhando há 20 anos, 30 anos como um produto. E isso é em todos os segmentos. Eles têm que ter segurança para passar, então, a trabalhar com aquele produto. E aí você conferiu produtos que trazem maior produtividade à sua empresa rural. E por aqui é hora de intervalo comercial, Antônio. Vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre o resultado da balança comercial nas primeiras duas semanas de junho. Vou começar com o João Pedro Coutinho Dias, analista de agronegócio. Fique por aqui. Voltamos daqui a pouquinho. Nas duas primeiras semanas do mês de junho, o Brasil apresentou bons resultados com relação à balança comercial. O Brasil acabou exportando mais do que importando. Isso gerou uma alta no superávit. E sobre as exportações brasileiras e também sobre um acumulado de janeiro até junho, nós vamos conversar agora com o João Pedro Coutinho Dias. O assunto agora é sobre exportações. Entre janeiro e junho, o Brasil apresentou bons resultados nas exportações. Mas, primeiramente, João, nós vamos falar sobre os resultados da balança comercial agora nas primeiras duas semanas do mês de junho. Os resultados foram positivos? Bom dia. Bom dia. Realmente, você vê um superávit de quase 2 bilhões de dólares. Então, isso é muito importante para a economia brasileira. Se você pegar o acumulado até agora, já somamos 31 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil pode chegar até o fim do ano com superávit de 55 a 60 bilhões de dólares. Ou seja, as exportações nossas, puxadas pelo agronegócio, se você pegar os dez principais produtos do Brasil, seis são do agronegócio. Então, isso é importante para que a sociedade entenda o papel do produtor rural brasileiro. Ele que segura a economia brasileira, ele que gera um excedente na balança comercial, e ele que permite que as coisas sejam um setor que ainda está gerando emprego, está criando condições para melhorar a atividade econômica. O acumulado entre janeiro e junho, o produto mais exportado foi, aliás, nos primeiros cinco meses do ano, de janeiro até maio. O produto mais exportado foi a soja. Ela continua sendo carro-chefe das exportações? Continua. Ela colocou mais de 13 bilhões de dólares em exportação. Nós exportamos 34 milhões e 700 mil toneladas de soja. Não foi só isso, não. O sexto, o sétimo produto é farelo de soja. Ou seja, além da soja, você tem o farelo e tem o óleo. E todas as carnes brancas, nós exportamos frango, suíno, etc., depende da soja com farelo proteico. Então, a soja hoje no Brasil, que é cultivada por 230 mil brasileiros e brasileiras, ela é de papel fundamental e ela que trouxe progresso ao meio rural brasileiro. Se você hoje olhar uma produção recorde de milho, que nós podemos chegar agora na segunda safra, acima de 64 milhões de toneladas, deve ser a soja. Ou seja, se criou um modelo de produção em que você planta a soja, um ciclo curto, 110, 120 dias, colhe essa soja, já planta o milho, colhe o milho agora em junho, julho, e você tem condições em algumas áreas, como aqui no Mato Grosso do Sul, é muito comum isso, você ter plantado braquiária junto com o milho. Então, colhe o milho, aí você tem uma terceira safra, que é uma safra de gado. Ou seja, você recria, você termina animais, etc., em cima da palhada de milho e de braquiária, fruto do modelo que a soja desenvolveu, esse modelo. A soja atualmente tem um bom resultado brasileiro? Você acha que está em um patamar elevado atualmente ou não? Bom, a soja, ela responde por... Ela é o principal produto de exportação do Brasil. Ela é quase o dobro do segundo colocado. O segundo colocado é minério de ferro, o terceiro é petróleo. Ou seja, só que petróleo e minério de ferro é um produto de uma safra só. Tirou, 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 em algum momento vai ficar escasso. Soja, não. Todos os anos você tem condição de ir no solo, plantar, fazer o plantio da soja, colher e gerar uma receita excepcional, como nós estamos vendo agora. No acumulado entre janeiro e maio, quem ocupa o quarto lugar das exportações é o açúcar. O setor está mais forte, João? Depois de um período de crise, você acha que o setor açúcar e o alcooleiro está mais forte? O açúcar sofreu muito na mão da Dilma. A dona Dilma, entre os vários desastres que ela fez no Brasil, um deles foi a questão do setor de etanol e açúcar. A hora que ela manteve o preço da gasolina artificialmente baixo, as custas da Petrobras importar e vender mais barata do que ela importava a gasolina, ela derrubou o mercado de etanol. O que aconteceu com as usinas? Elas aumentaram a oferta de açúcar no mercado mundial, derrubou o preço do açúcar. O açúcar chegou a valer menos de 10 centavos por libra peso de açúcar, 454 gramas. Hoje não, hoje o açúcar voltou a ter um patamar de preço porque a produção mundial foi inferior ao consumo. Então, os países como a Índia, que são grandes consumidores e em alguns momentos geram excedente de exportação, não fizeram isso. A própria China foi obrigada a colocar, a desovar os seus estoques de açúcar. E isso puxou os preços do açúcar no mercado internacional. Melhorou um pouquinho o câmbio? Melhorou o preço do açúcar em reais para o produtor. Hoje o setor volta a respirar, é um setor importante, é um setor que está presente em várias áreas do interior do Brasil, esse setor da açúcar e etanol. O Brasil tem quase 40% do mercado mundial de açúcar. Ninguém consegue produzir um açúcar em condições tão competitivas como o produtor brasileiro. O açúcar também aumentou na comparação com 2016, teve um aumento de 3,24%, acabou sendo mais exportado. Será que nós estamos produzindo mais também, João? A moagem no Brasil, vamos pegar o centro sudeste e sul-sudeste, você tem hoje uma dificuldade que é o maior produtor de São Paulo. Os anos anteriores, São Paulo sofreu com seca também, atrapalhou a seca e tal. Só que na cultura da candaçúcar, você tem que renová-la periodicamente. O ideal seria renovar a cada 5, 6 anos. O que aconteceu? O produtor estava descapitalizado, estava desestimulado, não houve a renovação. Então, nós estamos com a produção mais ou menos parada, está estática. 610, 600 milhões, 680 milhões de toneladas de cana de açúcar. Daqui para frente, com a melhoria que deu no mercado de etanol, mercado de açúcar, é possível que esse percentual de renovação aumente, aumenta, aumenta a oferta de cana. Além do açúcar, além da soja, também um outro destaque é o café, que aparece em sexto lugar entre os produtos mais exportados pelo país. Para você ter uma ideia, houve um aumento percentual de 2,26%. Esse resultado é positivo, João? Olha, o Brasil sempre foi um líder do mercado mundial de café. Só que agora a concorrência está aumentando. Do lado do café do Conilon, você tem o Vietnã e alguns países da Ásia pressionando o mercado. Do lado do café arábico, a Colômbia, acertando a situação política interna em função do acordo de paz com a Farc, talvez daqui para frente o Brasil tenha mais dificuldades em disputar esse mercado de café. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Na comparação com 2016, o nosso percentual era de 2,46% para o atual de 2,26%. Era de 2,46% para 2,26%. Apresentou, assim, um recuo. O preço do café caiu no mercado internacional, em dólar. Você teve momentos que o preço estava muito bom, caiu um pouco. E o Brasil vendeu muito dos estoques que ele tinha. Nós tivemos uma safra que não foi muito boa, há dois anos atrás. Nesse momento, a previsão é colher uma safra boa, uma safra de café boa, vai aumentar a oferta. Especialmente café Conilon, que o Brasil chegou ao ponto de ter que importar café Conilon. Olha, é uma polêmica, não sei se chegou a haver importação. Mas chegou a haver autorização de importação de café Conilon. Porque hoje, na indústria de café, no mundo inteiro, especialmente com a indústria de café solúvel, você faz um blend, você faz uma mistura de arábica com Conilon. O Conilon é importante, é um café mais forte, é um café que tem maior... Ele faz parte das principais misturas. Então, o Brasil, com a seca que deu no Espírito Santo, que é o maior produtor de café Conilon, o Brasil ficou sem estoque de café Conilon. Agora, voltou a chover, recuperou um pouco a lavoura, essa safra talvez já restabeleça o equilíbrio. Deixa eu só falar aqui para você, aumentaram as importações do café e as exportações que acabaram reduzindo. Por que será que teve esse aumento das exportações? Mas a importação é pequena, é quase simbólica a importação. Foi uma pena de café, café Conilon para atender... Mas acabou afetando as exportações. Não, afetou as exportações por falta de mais produto, e o preço caiu no mercado internacional. Esse que é o problema, caiu no mercado internacional. Então, a quantidade, nós aumentamos as exportações de café como um todo. Quantidade. O faturamento que caiu em função do menor preço do mercado mundial. Dos números do relatório do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o que nós podemos destacar, além do café, do açúcar e da soja, João? Carnes. Carnes. Complexo de carne, seja frango, seja bovina. A própria carne suína que está vendo uma reação nas exportações. As carnes são um papel importante. Nesse mês de junho, esses primeiros 10 dias de junho, as duas semanas de junho, você teve uma exportação de carne bovina de 4.800 toneladas dia. Esse é um número muito bom, comparado com o maio, que deu 4.000 toneladas dia, ou seja, quase 20% a mais. Então, você também tem a questão de celulose, que é um produto que tem, cada vez mais, um espaço crescendo. E a celulose é fruto de quê? Daquele produtor que planta eucalipto e a indústria processa e fabrica a celulose a partir do eucalipto. O Brasil tem uma vantagem competitiva e impressionante nessa área, já que nós cortamos o eucalipto com 6, 7 anos. Os países nórdicos, que concorriam conosco em celulose de fibra longa, demoram 40 anos, a área fica pronta. Então, é diferente. O Brasil consegue uma agilidade, um volume de massa muito grande em um curto espaço de tempo. Então, onde o Brasil está entrando, os principais produtos agrícolas, seja a soja, seja milho, seja a celulose através do eucalipto, seja açúcar, o Brasil, a escala, o volume que nós produzimos, tanto para atender mercado interno, que é um mercado grande no Brasil, como para gerar excedente para exportação, você cria condições de competitividade que amenizam o problema fora da porteira. Quando a gente fala em exportação, a gente fala que o Brasil, até a porteira, é imbatível. Em qualquer país do mundo, é muito difícil ganhar do Brasil, ter condições melhores que o Brasil. O grande problema é que depois da porteira é o caos, você tem estradas ruins, depende de caminhão, você tem os portos ruins, tem uma máquina pública extremamente ineficiente, você tem uma série de problemas que atrapalham. Mas até a porteira, o senhor e a senhora são campeões e campeãs. Perfeito. João, obrigado pela participação. Bom trabalho. Até segunda-feira. E nós temos agora mais informações do Complexo Carnes. Quem traz para você as informações é a Eliane Valdez. Vamos continuar falando sobre as exportações. E por aqui eu vou trazer o resultado, então, das exportações de carne suína para essa parcial do mês de junho, ou seja, os sete dias úteis. E aí reforçando essas informações que o João Pedro acabou de trazer para a gente. E ainda de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o resultado para a queda, teve queda tanto no volume quanto no faturamento. Já o valor médio da tonelada enviado ao mercado internacional é que teve o resultado mais significativo. Números que você acompanha na tela do seu televisor, começando com o volume. A queda foi em relação ao mês de maio e também no mesmo período do ano anterior. Eu lembro você que são os sete dias úteis para este sexto mês de 2017. Os envios, então, ao mercado internacional de carne suína chegaram a 10.800 toneladas, caindo 18,5% em relação ao último mês de maio de 2017. E aí dá uma queda maior em relação a junho de 2016, 36,2%. Queda também para a receita neste próximo fundamento, que a gente vai observar agora em relação à receita das exportações de carne suína. Em junho, esse valor, então, enviado ao mercado internacional, gerou a receita de 29,5 milhões de dólares, caindo em relação ao último mês de maio em 17,5% e também em relação a junho de 2016. Essa queda foi 18%, então. Mas, como eu disse, de acordo ainda com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o que merece destaque é o valor médio da tonelada enviado ao mercado internacional. Esse valor está em 2.723,30 dólares, uma alta de 1,2% em relação ao mês de maio de exportações que no início do ano tiveram resultado mais significativo, ainda assim com esse valor mais alto da tonelada, mas a queda verificada tanto para o volume quanto para a receita. E durante a semana, o tempo foi mais seco na região sul do país, mas parece que, por lá, chuvas devem voltar nas próximas semanas. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo com a Juliana Rezende, direto da Somar Meteorologia. Juliana, como fica a situação na região sul do país? Conta para a gente. Ao longo das próximas semanas, as chuvas retornam para a região sul, mas não tendem a ser com volumes tão expressivos como tem ocorrido durante os últimos períodos, que acabou até causando índices de saturação no solo. As pancadas agora ocorrem de forma mais fraca, mas mesmo assim ainda ocorrem de forma abrangente. Devem seguir mantendo os índices de umidade do solo elevados nos três estados da região sul. No decorrer dos próximos cinco dias, a expectativa ainda é de tempo mais firme na região sul do país, apenas com algumas pancadas de forma mais irregular na faixa oeste gaúcha. Agora é no decorrer do segundo período que as chuvas retornam para a região sul. Agora os acumulados não devem passar de 15 milímetros na maior parte dos três estados, enquanto que o extremo norte paranaense é que não deve chover ainda, o tempo segue mais firme. Agora, no decorrer do terceiro período, no final do mês de junho, é que as chuvas ganham um pouco mais de intensidade no sul do país. Os acumulados dessa vez podem alcançar até 50 milímetros no sul do Rio Grande do Sul. Na maior parte da região, as chuvas ocorrem com menor intensidade, mas mesmo assim seguem mantendo a umidade do solo mais elevada, o que também beneficia o desenvolvimento dos pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Avicultura em destaque no Bom Dia Produtor e os preços do frango vivo iniciaram a semana sem alteração. Contudo, algumas praças registraram maior procura na última semana. O problema é que a oferta existente atende a demanda com facilidade e os preços não reagem. Ainda de acordo com a consultoria Safras e Mercado, a queda acentuada dos preços da carne bovina e da carne suína encurtou a relação de preço entre as proteínas e acabou frustrando a expectativa de uma recuperação dos preços do frango. Para a escorte e consultoria, as vendas no atacado foram mais intensas nos últimos dias, dando sustentação aos preços. Com isso, a carcaça passou de R$ 3,25 o quilo para os atuais R$ 3,52 o quilo, a alta de 8,3% em sete dias. Falando ainda sobre avicultura, agora vamos falar sobre as exportações de carne de frango em natura. Nos primeiros sete dias úteis do mês de junho, ou até a segunda semana do mês de junho, na comparação com o ano passado e com o maio, as exportações apresentaram um recuo. Vamos acompanhar aqui os números do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Com a média diária de 11 mil toneladas, esse resultado apresentou queda de 11,1% frente a maio e também apresentou uma queda de 33% em relação ao mesmo período do ano passado, em junho de 2016, conforme divulgado pelo MDIC. Nós temos para você aqui uma próxima tela, onde fala da receita das exportações de carne de frango em natura. Você pode acompanhar aqui que em receita a queda foi de 2,6%, totalizando em 596 milhões e 900 mil dólares. Em relação a maio, a redução foi de 18% e ainda também teve uma redução maior com descomparado a junho do ano passado, que foi uma redução de 28,6%. No entanto, o que também apresentou alta, igualmente, para o preço da carne bovina em natura, foi o valor pago por tonelada da carne de frango em natura. Você pode acompanhar aqui agora o valor pago por tonelada. O preço médio, até a segunda semana do mês de junho, ficou em US$ 1.674,30. A comparação com o maio desse ano apresentou uma alta de 1,3%, segundo dados divulgados pelo MDIC. Falando sobre o frango, você acompanha agora as cotações pelo país. O preço médio, até a segunda semana do mês. E a informação é a principal ferramenta para garantir uma maior produtividade. Preste atenção nos principais pontos que você deve observar quando o assunto é a hora de diagnosticar as verminoses nos animais. Quem traz para a gente é Walter Pulga Jr. Daniel, nós falamos muito sobre carrapato, os chamados ectoparasitas. Na verdade, o que está fora do animal. Está na pastagem, está no couro do animal, está no corpo do animal. Agora vamos falar de endoparasitas. Endoparasitas estão dentro do animal, um pouco mais complicado. Agora, endoparasitas, nós temos graves problemas na nossa pecuária com isso? Pulga, esse é um desafio que eu vejo que foge ao controle do pecuarista. Por quê? Porque o pecuarista, o técnico que está no campo no dia a dia, ele não visualiza. Ele não tem nenhum momento em que ele consegue saber, olhando, se tem ou não a presença. De endoparasitas dentro? De endoparasitas. No animal, porque está dentro do animal. Porque está dentro. E a fase que ele está fora, ele está nas fezes, na pastagem, que não é visual. Então, eu não consigo chegar e falar, não, esse produto eu usei e deu certo. Esse produto eu usei e foi bom. Então, esse é um desafio muito importante. Por isso que a MSD hoje trabalha muito focada em trazer cada vez mais ao produtor informações de como está o seu rebanho. E nós usamos técnicas simples, como a técnica do OPG. Você vai, realiza a coleta das fezes e examina através da utilização do microscópio. Isso pode ser feito no campo? Feito no campo, de forma rápida. E aí eu consigo falar para o produtor, olha, é o momento de nós realizarmos a termifugação. Dentro do seu animal, tem presença de fêmeas adultas que estão realizando a postura. Você trouxe algumas ilustrações que mostram casos de endoparasitância. Sim. O que nós temos para mostrar? Uma coisa importante seria essa questão do pasto. Nós falamos tanto no parasita como um fator que tira o nutriente, só que ele causa lesões em algumas partes do sistema digestivo do bovino, que impede, inclusive, que ele pasteje. Então, olha que foto interessante. Aonde eu tenho animais sem verminose, eles comem o pasto. Aonde eu tenho animais com verminose, não comem o pasto. Quer dizer, o próprio animal foge dessa situação? Foge da comida. De uma forma muito simples e lúdica para a gente comparar, seria como uma pessoa com dor no estômago ou com problema no intestino, ela não se alimenta, ela não tem vontade de comer. Não tem vontade de comer. Se eu tenho um bovino que está cheio de aumento dentro dele, além desses verbos estarem tirando os seus nutrientes, está trazendo a ele situações desagradáveis, de cólica, de dor, de má metabolismo. Então é só ficar de olho se está alimentando corretamente, está comendo bem. Já seria um sugestivo. O sugestivo já não está comendo bem, algum sinal? De errado está acontecendo. E uma coisa que eu gosto muito com essa informação de mostrar ao produtor que a decisão que está na mão dele da escolha de um vermífago é tão importante quanto a decisão dele de um programa de adubação de pastagem. Porque aí não adianta ele produzir a comida de qualidade se na hora de usar o vermífago, ele usar o vermífago e não está funcionando. Porque eu vou ter a produção do capim, mas não vou ter o animal querendo comer o capim. Então essa decisão tem que ser também técnica e é importante. Então a escolha do vermífago, eu tenho que fazer ela de forma a atender a minha necessidade. Agradeço mais uma vez a presença do Daniel aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. Depois de todas essas informações, nós vamos para um breve intervalo. Estamos voltando daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho teremos informações sobre a Feira Nacional do Trigo que acontece no Rio Grande do Sul. Vai ser um evento muito importante. Daqui a pouquinho as informações. Fico por aqui. 8 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor. Na sua manhã de quinta-feira, feriado. E agora o assunto é sobre agricultura. Acontece entre setembro e outubro uma feira muito importante no Rio Grande do Sul. É a Fena Trigo, Feira Nacional do Trigo. As informações você acompanha na reportagem de Annelise Nicolodi. O Rio Grande do Sul deve semear nesta safra 727 mil hectares com trigo. O plantio está atrasado na maioria das regiões por causa do excesso de umidade. Mas o prazo para plantio segue até o dia 10 de julho. Apesar de ser uma cultura de alto risco, o trigo é importantíssimo para a rotação de culturas. No estado gaúcho, ele tem relevância econômica desde a década de 50. Não é à toa que Cruz Alta celebra todos os anos a Feira Nacional do Trigo. A programação completa da Fena Trigo, que acontece de 27 de setembro a 1 de outubro, foi apresentada para o público. Serão mais de 400 expositores, shows e importantes debates sobre a cadeia produtiva do cereal. Além de Cruz Alta sediar a abertura oficial da colheita do trigo no estado do Rio Grande do Sul. Desde 1975, onde foi realizada a primeira edição da Fena Trigo, o foco é esse. Trazer autoridades de toda a cadeia do trigo para que aqui se discuta todos os problemas que o produtor enfrenta, desde o plantio até a comercialização desse grão tão importante para a nossa cidade, para a nossa região. E que a gente consiga, dessa maneira, achar soluções para incentivar ainda mais o produtor a plantar trigo. A gente tinha, há quatro anos atrás, quando foi feita aqui a primeira abertura oficial da colheita do estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos a maior área de plantio do estado, que eram 30 mil hectares. Esse ano, provavelmente, nós vamos ter cerca de 12 mil hectares. Então, alguma coisa não está bem. O produtor não está estimulado a plantar trigo. E isso a gente quer discutir aqui também, para que se tenha alguma saída e o produtor não acabe abandonando essa cultura tão importante para o Rio Grande do Sul. E olha, nesse momento, os preços do trigo no cenário brasileiro seguem mais aquecidos, impulsionados principalmente por dois motivos. Essa demanda mais aquecida e também a retração de alguns vendedores em relação às incertezas climáticas da região sul do país, que é o principal polo produtor do cereal. E as negociações ainda foram mais frequentes em Paraná e também no estado do Rio Grande do Sul, que seguem em valorização para essa parcial do mês de junho, de acordo com o CPEA. E os valores, vamos começar aqui com o estado do Paraná, para o preço médio do trigo, do tipo pão, a tonelada, a gente vai ver aqui, convencendo essa valorização, aqui desde o dia 6 até o dia 13 de junho. No dia 6 de junho, chegava a R$ 622,31. Ele perdia a margem no dia 7, recuperava no dia 8, R$ 622,74. Ainda continuava a escalada de alto para o dia 9, R$ 623,03. Ainda ganhava no dia 12, R$ 623,64. Mas ganhava aqui ainda mais corpo para o dia 13, R$ 628,08. A valorização do dia 12 para o dia 13 chega a 0,71% e na variação mensal, alta de 2,38% para o trigo paranaense. No estado do Rio Grande do Sul, apesar da variação diária ter sido um pouco menor de 0,08%, a parcial do mês ainda é maior. A gente acompanha, então, agora o preço médio do trigo do tipo brando, aqui do dia 7 até o dia 14 de junho. A gente acompanha o valor, então, no dia 7, R$ 573,75. Ganhava levemente no dia 8, ganhava ainda mais no dia 9, R$ 576,16. Para o dia 12, já marcava R$ 580,02. Para marcar no dia 13, R$ 581,13. Mas aqui um leve recuo para o dia 14, em R$ 580,64. A alta, então, portanto, apesar dessa queda, então, como eu disse, de 0,08%, para a parcial do mês no estado gaúcho, alta de 3,86% para o trigo. E agora o assunto é sobre a produção de eucalipto. O setor florestal brasileiro possui um acidente de florestas plantadas, o que indica a necessidade da realização do primeiro leilão para a geração da biomassa no país. A repórter Rosa Cabral conversou com um produtor de eucalipto que falou mais sobre o cenário do setor florestal. Vamos acompanhar. Para falar sobre o setor de biomassa florestal no Brasil, nós vamos conversar com o produtor rural, Paulo Moraes. Hoje, qual é o cenário que se trata com relação a esse assunto no setor? Nós temos hoje no Brasil um excedente de floresta plantada, em todas as regiões, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul. E esse excedente, ele está fazendo com que os preços sejam depreciados e fazendo a atividade se tornar inviável. Hoje, a gente não tem viabilidade de continuar com a atividade, renovando nossas florestas, porque o resultado hoje é negativo da nossa atividade. E como é que o governo federal tem apoiado as iniciativas dos produtores, por exemplo? Na verdade, um grupo de produtores, junto com a CNA, CNI e BAH, decidiu abordar o governo com uma outra perspectiva, que seria a geração de energia elétrica através de biomassa florestal. E essa abordagem, ela começou a surtir efeito, a ter os primeiros resultados. Em governos anteriores, a biomassa florestal sempre foi tratada como, a exemplo do bagaço de cana, geração com custo zero. Eles tratavam a biomassa florestal como sendo um resíduo florestal. O que na maior parte do país isso não é verdade. Isso é verdade só em locais onde tem serrarias e processamentos de painéis, e aí sim você tem um resíduo florestal. No resto do país, a madeira de eucalipto, destinada para energia, seja térmica, seja elétrica, ele é o principal produto, ele não é um resíduo. E para convencer o governo a esse respeito, a gente teve que fazer um comparativo, por exemplo, de térmicas a gás natural, onde o combustível, na hora dos leilões, na hora da cotação do preço da energia para a fringe do preço final, o gás natural é cotado a um preço. Isso começou a surtir efeito. O governo entendeu a mensagem desse grupo de trabalho e dos produtores em geral e admitiu que, caso o leilão de descontratação, que deve acontecer agora, nesses próximos dias, tenha sucesso, ele promoverá um leilão para a biomassa florestal, geração de energia para a biomassa florestal, provavelmente ainda esse ano, nos patamares de preço que sejam compatíveis com o que a gente acredita para a atividade. Isso significa que abre-se uma porta para o consumo do excedente de madeira que hoje a gente tem no país e viabiliza-se de novo os projetos florestais que hoje estão com viabilidade econômica negativa. Hoje, a quantidade de florestas que nós temos disponível no Brasil, com viabilidade econômica ruim, ou seja, preços depreciados que não sustentam a atividade, gira em torno de 2 milhões de hectares. A maior parte dessa floresta está localizada no centro-sul do Brasil, centro-oeste e sul. Esses 2 milhões de hectares conseguem produzir 5% da energia total consumida no Brasil de forma sustentável. Ou seja, como a floresta tem sua renovação, ela corta, rebrota, replantada, se for o caso, de uma forma sustentável, só a floresta hoje, que está economicamente sem viabilidade, consegue produzir 5% do que é consumido de energia no Brasil. Pusto-benefício, então, viável? Completamente viável. Tanto do empreendimento industrial, no caso, termoelétrica, da implantação termoelétrica, e o final da ponta, que seria a viabilização, de novo, do projeto de silvicultura do produtor rural. Agora, quando se fala nessa fonte de energia, comparada às comuns, às conhecidas do Brasil, é confiável? Pois é, isso é o que a gente tentou mais fazer junto ao Ministério das Minas e Energia. Eles acreditavam que, a exemplo da bagaça de cana, que é uma fonte excepcional, que tem uma grande participação na atriz energética brasileira, ela é sazonal, ela só acontece durante a colheita da cana. Então, em determinado momento do ano, não existe aquela produção. Então, o governo encara aquilo como sendo uma matriz complementar, um tipo de geração de energia complementar. O que a gente tentou convencê-los é que a produção de floresta para a geração de energia, ela terá essa destinação, ela tem 24 horas vezes 365 dias de produção ininterrupta, a não ser, no caso, de quebras e de manutenções. Agora, com o Encerval, por exemplo, do Ministério de Minas e Energia, é uma possibilidade disso sair realmente do papel e quando funcionar, quando o brasileiro pode ter uma notícia de que se está produzindo a energia de biomassa? O que a gente pode esperar é o anúncio por parte da ANEL, do leilão, que eles, inclusive, saiu em manchete do Valor Econômico, em abril, que deve acontecer em torno de setembro. A partir desse leilão é que os projetos se iniciam. E é demorado, por exemplo, o produtor se preparar para, então, oferecer ao mercado? Qualquer projeto de instalação de termoelétrica, ele demanda o tempo de fabricação dela própria, o que não é menor do que 12 meses. Se você, por exemplo, contrata a fabricação de uma termoelétrica completa, desde caldeiras, resfriadores, turbina, etc., toda a parte para a fernada de equipamento, você não gasta menos do que 12 meses entre a assinatura e a implantação. O produtor brasileiro está preparado? As flores estão plantas e plantadas. Está certo. Muito obrigada pela sua entrevista. Rosa Cabral, de Campo Grande, para o SBA. Para você, que é produtor de soja de todo o Brasil, é que começa hoje, dia 15 de junho, o vazio sanitário da soja, que é aquele período em que não se pode semear ou deixar manter plantas vivas nas áreas rurais. E olha, cinco estados começam, então, com o vazio sanitário, hein? Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Os produtores só vão poder plantar novamente a partir do dia 15 de setembro. E essa medida é aí uma medida para conter a chegada da ferrugem asiática da soja. Vamos falar agora de coisa boa, de assunto e bom, que é o nicho do mercado das carnes gourmet. Já notou que tem cada vez mais, você tem ouvido mais falar de carne gourmet. É um mercado especializado, com cortes específicos, que a gente vai aprender mais sobre esse assunto nessa entrevista feita lá por Walter Pulga Jr. em São Paulo. Arnaldo, o Brasil exporta carne a 4.200 dólares a preço médio da tonalidade exportada. É carne industrial. Para a tua experiência, é possível o Brasil entrar nesse mercado de carne gourmet que paga melhor, que remunera melhor o produtor? Com certeza. Eu acho que o Brasil vem melhorando muito a qualidade. Se a gente volta para um histórico há 15 anos atrás, eu acho que tem muitos bons pecuaristas que alguns deles fazem uma integração lavoura-pecuária e já tem outra dinâmica do que a dinâmica dos pecuaristas mais anteriores. E hoje, com o cruzamento industrial e mesmo no próprio Nelore, estamos conseguindo fazer uma carne de mais qualidade. Hoje, temos um estudo feito dentro de um grupo de pecuaristas que a maciez do Nelore, olhando isso como um dos fora-precocidade, olhando para a maciez de carne, controlando isso e medindo isso e fazendo os cruzamentos e usando touros, fazendo genoma, você já consegue fazer um padrão de qualidade superior de carne. O que falta na minha visão é uma continuidade. Toda a cadeia tem que entender a coisa diferente. Por exemplo, o consumidor que compra carne e que valoriza a carne de qualidade, ele quer ter a opção de estar disposto à disposição dele no supermercado todo dia. Não é de vez em quando. Então, nós pecuaristas temos que nos organizar e montar uma cadeia total que não é só de vez em quando que a gente tem um animal de ponta. A gente deve trabalhar muito da porteira para dentro para garantir diariamente, semanalmente, um volume de animais para carne gourmet. Com certeza, tem cliente para isso. Hoje, no mundo, até no Brasil, o nível, para se ter uma ideia, de 206 milhões de habitantes no Brasil, hoje nós temos um porcentual de classe A e B que está disposto e que tem condições e tem vontade de consumir continuadamente algum produto superior. A dificuldade que ele encontra é que nem todo dia está isso à disposição dele. Então, esse eu acho que é o próximo trabalho que nós temos que fazer. Alguns incentivos do lado do frigorífico e a seriedade dos pecuaristas jovens que estão nascendo que entendem essa dinâmica de estar processando ou vendendo ou produzindo animais a toda hora e de tal maneira que a oferta seja contínua. Acho que esse é o maior gargalo hoje. É difícil um frigorífico e quem nasceu primeiro, né? O ovo, a galinha. O frigorífico diz que não pode pagar um prêmio superior, especialmente, por exemplo, para esses excelentes pecuaristas do Mato Grosso do Sul, que tem um programa de novilho precoce que tinha lá, mas continuam os animais perfeitos, apesar do programa estar com alguma dúvida, mas os animais existem, o pecuarista existe, de oferecer continuadamente essa carne. Com certeza, o consumidor está disposto. O que não pode é de vez em quando ter, de vez em quando não ter. Essa descontinuidade é um problema. Quando você olha o mercado internacional, você trabalha muito pensando em Europa. Você projeta que a China vai ser o grande consumidor de carne bovina à medida que essa carne entra no mercado chinês. Haveria também espaço para uma carne, não apenas a carne barata como a gente vende para Hong Kong, mas uma carne que disputasse com a Austrália e com o Uruguai o mercado chinês? Com certeza, o Brasil tem essa qualidade. Lhe dou um exemplo que hoje, vamos dizer, a cadeia Outback comprava a carne Angus do Uruguai e hoje ele já tem um porcentual importante de origem carne brasileira que atende às exigências do consumidor Outback. Então, você vê que temos essa qualidade, precisamos só multiplicá-lo. Com certeza, como no Brasil tem aí seus 15, 20% da população que quer uma carne diferenciada, quer dizer, todo mundo quer, mas ele tem condições de pagar um diferencial, na China com esses bi, um bilhão de pessoas, você imagina 5% com certeza, a China teve um crescimento do PIB nos últimos anos fantástico, não posso responder que eu não sei qual é o porcentual de gente que tem dinheiro lá que quer o gourmet na China, mas se for só 5%, é muito, nós não damos conta de abastecer. Então, com certeza, esse cliente existe lá, tanto é que a Austrália, muito bem localizado, geograficamente bem colocado para a Ásia, está atendendo não só com carne, mas também com frutas de qualidade excepcional atendendo esse pessoal asiático que quer um produto gourmet. Bom, o Brasil, o Brasil, temos aqui no Brasil uma carne que não tem gordura entremeada, que é a carne do zebu. Essa carne hoje está sendo valorizada no mercado mundial com essa preocupação com saúde, etc, e tem uma carne que tem um pouco menos de gordura que o gado europeu? Com certeza, hoje você percebe, existe uma venda já constante de carne de qualidade do Brasil pelas redes de frigoríficos, exemplo, Marfrig e outros, que leva isso para clientes especiais. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer uma reunião lá na Europa, uma reunião lá na Europa com dois clientes, um deles é uma rede de supermercado que compra hambúrguer de carne brasileira Nelore, com sucesso total de venda, como também na Unilever, que na Europa também está vendendo hambúrgueres com carne brasileira, marcando na caixa carne origem brasileira e de qualidade excepcional. Última consideração, o que você falaria para o senhor e a senhora que está nos assistindo a respeito do futuro da pecuária do Brasil? Olha, o futuro com certeza é promissor, eu acho que vai ter uma revolução, vai sobrar, vão sobrar da cadeia hoje, pecuaristas, aqueles que vão investir em inovação e hoje a pecuária não permite, não faz dinheiro para inovar, mas quem não inovar vai sair, então eu percebo que porcentualmente não sei dizer, mas já a integração pecuária-lavoura vai dominar a produção de carne bovina no Brasil. Em curtíssimo prazo, espero que os pecuaristas que hoje ainda não estão nesse nível que façam simples acordos, por exemplo, de arrendar parte da fazenda do passo degradado para um pecuarista plantar soja e ele fazer essa integração em conjunto, porque esse vai ser o futuro, porque a produtividade de quilos de carne por hectare com a integração é um volume absurdo, incomparável com quem é só pecuarista. E o custo da rouba com certeza é imbatível. O custo da rouba é imbatível. Você veja hoje, este ano, apesar da crise momentânea, que eu acredito que é momentâneo e acho que até é um pouco saudável a não concentração de frigoríficos, o caso do JBS, mas eu acredito que o custo hoje do milho, a oferta de preço de milho para a safra que está vindo daqui a dois meses vai trazer uma condição excepcional de baixar o custo da engorda para um nível de 80 a 90 reais no confinamento. E isso vai trazer uma precocidade no abate, uma carne um pouco mais macia e etc, etc, e todas as vantagens para uma carne especial. Bom, quem falou para vocês foi uma pessoa que conhece o mercado, que está hoje operando, levando carne nossa especialmente para a Europa de qualidade e vendendo carne gourmet, não carne industrial. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Zez. Bom dia, produtor. Vai um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com mais informações, mas eu quero fazer um convite para você que nos assiste, quer participar do Bom Dia, produtor, então mande para a gente uma mensagem, também uma imagem, aliás, um vídeo que você achou na internet, também você pode mandar para a gente. Nosso contato é 67992647810. Participe. Nós vamos para um breve intervalo comercial e na volta a gente vai falar sobre o Fundo Rural e os impactos dele no agronegócio brasileiro. Daqui a pouquinho a gente retorna, são apenas dois minutos. Nove horas e quatorze minutos pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que está acompanhando o canal do Boi. Já estamos na reta final desta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Vamos falar agora sobre o clima e clima na região norte, nordeste, onde as chuvas estão agora perdendo a intensidade, já começa a predominar o tempo mais seco. Mas para saber ao certo se esse período de seca então já está chegando para norte e nordeste que a Juliana Rezende traz detalhes. Ao longo do mês de junho a expectativa ainda é de predomínio de tempo mais seco no interior do norte e também do nordeste. As chuvas seguem perdendo intensidade e a umidade do solo deve seguir em declínio, principalmente nas áreas em amarelo e laranja. É onde os passos têm enfrentado mais dificuldade para se desenvolver. No decorrer dos próximos cinco dias a expectativa ainda é de predomínio de tempo mais seco nas áreas mais claras do centro-norte apenas com algumas instabilidades no extremo norte do país e também na faixa leste do nordeste. No decorrer do segundo período esse predomínio de tempo seco ainda persiste. Especialmente no interior ainda do nordeste e também nas áreas mais ao sul da região norte o predomínio ainda é de sol. O extremo norte do país ainda recebe pancadas de chuva até de forma bastante expressiva principalmente em Roraima com acumulados de até 70 milímetros. Agora na faixa leste do nordeste as chuvas ainda ocorrem de forma mais expressiva com acumulados de até 30 milímetros. Agora é no decorrer do terceiro período que esse padrão de chuvas ainda não se modifica ou seja até pelo menos o final de junho a expectativa ainda é de predomínio de tempo seco nas áreas mais claras com chuvas se espalhando no extremo norte do país e também na faixa leste do nordeste. Então durante o mês de junho a expectativa ainda é de que a umidade do solo siga em declínio principalmente no interior da região norte e também do nordeste o que pode seguir afetando e também prejudicando os pastos. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Juliana Rezende Obrigado pelas informações Juliana volta amanhã logo cedinho aqui no Bom Dia Produtor E o assunto agora é o Fundo Rural Você vai saber agora quais os impactos que a tributação pode trazer para o agronegócio brasileiro A jornalista Rafaela Fávora conversou com o sócio-diretor da AgroSecurity que falou o que o Fundo Rural pode trazer para o agronegócio Confira a entrevista com o Fernando Pimentel Fernando, muito obrigada pela sua vinda aqui nos nossos estúdios Você é sócio-diretor da AgroSecurity mas também faz parte da diretoria da SMA então eu gostaria de começar o assunto com você sobre o Fundo Rural uma decisão que foi tomada pelo STF agora de cobrança do Fundo Rural Qual que seria o posicionamento primeiro da entidade e qual que é a sua opinião sobre o assunto quais os impactos que isso pode trazer para o agronegócio? Bom, a entidade como todas as demais entidades representativas do produtor rural foi pego de surpresa com a decisão do STF e claro está se organizando junto com outras frentes para buscar uma solução construtiva para o problema porque a análise que a gente faz é de que as contas do produtor se nós acumularmos isso ao longo dos anos onde o tributo não foi recolhido por conta de liminares enfim você tem um efeito acumulativo que seria desastroso para as contas dos produtores que quer queira que não são eles que estão segurando a economia do país não seria nem justo propor uma situação onde os produtores tenham que recolher isso tudo num único momento ou até eu acho que seria o melhor caminho aplicar se tiver que ser aplicado o imposto de agora adiante os produtores imediatamente já tiveram uma reação e se uniram muito inclusive com protestos marcados e tudo essa união pode fazer alguma diferença nessa decisão do STF? olha a questão que envolve a decisão do STF o STF de certa forma ele é insensível a determinadas oposições de classe etc e tal mas é claro que um caminho pode ser buscado na medida de aplicação uma aplicação da tributação nas contas à frente porque há um recurso possibilidade de recurso sem haver na possibilidade de recurso pode ser questionado a aplicação acumulativa do tributo outro aspecto que é importante claro os produtores confiavam muito na manutenção dessa isenção então foi realmente a classe foi pega de surpresa e se mobilizou muito rapidamente é importante lembrar que a agricultura hoje é bastante representada no congresso através da frente parlamentar enfim toda uma ação organizada dentro do ambiente do legislativo para tentar propor também saídas legais para resolver o problema agora um outro assunto que trouxe você aqui também é que você acaba de voltar da Ucrânia e o Brasil vai virar agora um exportador também de CPR é essa novidade? não na verdade é o seguinte a Ucrânia a Ucrânia ela está numa situação que nos lembra muito o Brasil da década de 80 a Ucrânia está em moratória ela tem dificuldade de financiar a agricultura dela ela ela tem uma liberdade recente a Ucrânia declarou a independência da União Soviética da extinta União Soviética em 1999 então são desculpa 89 então são 20 e poucos anos que nós estamos aí com a Ucrânia independente dessa forma eles estão criando as instituições reformulando leis etc e tal então para buscar uma alternativa de financiamento para o produtor que o produtor na Ucrânia ele não tem a titularidade da terra ele tem uma concessão de uso ele não é dono toda a terra da Ucrânia pertence ao Estado ucraniano então ele não pode hipotecar ele não pode alienar a sua terra para captar financiamento então eles se inspiraram num trabalho que a gente escreveu para o Banco Mundial em 2005 sobre CPR o CPR o CPR é um case mundial na verdade e eles se inspiraram naquele trabalho e começaram a enviar delegações aqui no Brasil para entender como funcionava o mecanismo da cédula e também para entender como é que o embasamento legal que permitia que essas transações ocorressem então eles tiveram aqui em 2011 enfim eles conseguiram promulgar uma lei na Ucrânia que permite a vinculação da safra como garantia de financiamentos agrícolas e foi um avanço muito importante para eles sobre o ponto de vista operacional eles começaram esse ano a implementar de fato as operações tem em torno de 100 operações feitas envolvendo as empresas químicas a Singenta a Monsanto enfim a Basf deve entrar agora e eles agora estão fazendo um trabalho de aculturação do mercado então teve um evento onde eu fui convidado a ser palestrante pelo Banco Mundial pelo IFC que é o braço financeiro do Banco Mundial onde a gente explicou as experiências vividas aqui no Brasil as dificuldades que tivemos lá no início e a grande virtude da CPR que foi permitir alavancar financiamento fora do ambiente bancário quer dizer hoje o produtor rural tem condição de fazer suas trocas de insumos por grãos pode fazer uma pré-venda com fixação pode fazer uma venda com pré-pagamento então são várias transações que permite o produtor tanto fazer a captação de financiamento através de venda de insumos a prazo como também fazer ser o red de soja prefixar o seu preço então a CPR de uma maneira geral ela tem múltiplas virtudes e o modelo brasileiro é único no planeta então é gratificante a gente ver que o Brasil está inspirando soluções de financiamento para o agricultor em outros lugares do planeta lá na Ucrânia está no início ainda esse uso da CPR mas a adesão tem sido boa por lá os produtores têm gostado dessa alternativa olha na verdade a gente sentiu uma receptividade muito grande durante os eventos eu estive palestrando para a classe do agronegócio como um todo e também num evento específico de tradings exportadores de grãos da Ucrânia nos dois casos houve-se uma receptividade muito interessante porque eu mostrei os fluxos de como isso ocorre no Brasil as parcerias que são possíveis entre tradings e empresas de insumos empresas de fertilizante e isso de certa forma inspirou vários empresários enfim a buscar mais informação sobre essas alternativas porque a Ucrânia tem um solo muito fértil um solo extremamente fértil eles tem um rio que corta o país que permite a exportação para países do Mediterrâneo para os países do Oriente do Oriente Médio até para a própria Europa eles tem um posicionamento logístico muito bom a verdade o que eles tem que melhorar lá é o nível de tecnologia que ainda está um pouco aquém eles tem uma produtividade de soja em torno de 20 a 25% abaixo do que nós temos aqui é claro que eles tem uma variação climática o clima da Ucrânia se assemelha um pouco ao da Argentina um pouco mais frio talvez mas de qualquer forma permite uma safra de boa produtividade agora eles tem que evoluir na parte tecnológica e nesses fluxos operacionais eu tive a impressão de que eles vão conseguir implementar várias possibilidades de operação com financiamento baseado em garantias de commodities a Ucrânia como você disse é um país que teve uma liberdade recente tem uma posição logística muito boa tanto que recentemente se envolveu em uma guerra com a Rússia a região da Crimeia toda uma situação que a gente viu muito complicada lá como é que está o país hoje como é que está a organização como é que estão esses produtores a Ucrânia ela passou em 2013 por uma revolução que foi uma revolução de curto prazo onde se disputava ali uma hegemonia da Rússia que na ocasião influenciava o presidente ou uma hegemonia ou uma interferência ou melhor uma influência da comunidade europeia os jovens da Ucrânia se mobilizaram pela opção europeia e houve um embate com o establishment com o governo na época com várias pessoas mortas em confrontos com a polícia até que o governante saiu e foi para a Rússia imediatamente a União Soviética desculpa a Rússia invadiu a Crimeia a pretexto de que a Crimeia era uma possessão deles e aí começaram os embates também nos estados do leste da Ucrânia Donetsk e Hunansk então as forças ucranianas hoje lutam contra separatistas apoiados por Moscou então eles ainda não saíram do problema de uma maneira geral mas a vida do lado vamos dizer que não está em conflito a região de Kiev que é a capital o oeste da Ucrânia segue a vida normalmente o problema é que hoje eles vivem um problema econômico talvez em parte influenciado pelo próprio conflito militar que gera custos adicionais mas eles estão buscando soluções econômicas e financeiras para seguir a vida normalmente é um povo muito acolhedor me receberam muito bem e eu acho que foi uma experiência muito interessante para os dois lados Fernando para a gente finalizar existe a possibilidade da CPR ir para outros países também? é na verdade o que foi para a Ucrânia não foi exatamente a CPR eles se inspiraram nela para criar uma legislação que permita o penhor de safra com modalidade de financiamento em contratos prefixados ou afixar já há sinais por exemplo de que a Bela Rússia que está ali ao lado o próprio Cazaquistão também que está perto que seriam países que vão provavelmente acompanhar essa experiência ucraniana para num segundo momento talvez incorporar também nos seus planos nesse tipo de mecanismo nós já tivemos aqui também um interesse na América Central quando ocorreu a crise de 2008 o Brasil passou praticamente em colome no agronegócio brasileiro não foi impactado pela crise mas vários países da América Central onde tem predominantemente o sistema financeiro como financiador de safra eles chegaram a contactar a nossa consultoria para entender um pouco mais mas não seguiu o avante mas mostrou interesse então eu acho que esse modelo matricial que o Brasil tem de financiamento que envolve o sistema financeiro mas envolve as trades as empresas de insumos enfim os agentes intermediários cooperativos distribuidores de insumos ele é um modelo único funciona bem tem o que aperfeiçoar ainda nós estamos discutindo isso em Brasília na Câmara de Crédito Seguros e Comercialização que é uma Câmara do Ministério nós estamos discutindo alguns aperfeiçoamentos do nosso modelo do seu ponto de vista jurídico do seu ponto de vista de formalização e registro mas de qualquer forma é um modelo bem sucedido tem colocado o Brasil em uma posição muito estratégica como fornecedor mundial e eu diria que sem a CPR nossa produção nacional seria talvez dois terços do que é e talvez o Mato Grosso seria metade do que é então a gente tem que realmente ter muito orgulho da nossa iniciativa e entender que a gente nem tudo aqui dá errado muito obrigada pela sua vinda aqui Fernando pelas suas explicações eu que agradeço muito obrigado vocês acabaram de ouvir a entrevista com o Fernando Pimentel nós voltamos ao programa com essas informações nós vamos encerrando essa edição de quinta-feira feriado para muita gente mas por aqui informação não para né Antônio e a gente volta amanhã às 7h15 da manhã você continua logicamente com a programação do canal do Boitei e temos muita informação para você quer participar do Bom Dia Produtor mande seu contato mande a sua imagem seu vídeo nosso contato é 67992647810 contamos com você amanhã aqui né Helene é isso mesmo uma ótima quinta-feira e a gente te espera amanhã bem cedinho tchau tchau